Vem, vem pra mais uma jornada Acelera a pé na estrada Vendo as novas desse chão Vem, que através de um poçante É que os ases do volante Trazem tudo à nossa mão Vai, pelas curvas dessa vida Dando às vezes a partida Quando ainda é madrugada Vai, siga em frente estradeiro Ao progresso brasileiro Acelera a pé na estrada Olá, tudo em ordem? Tudo bem? Oh, grande! Como sempre, no trecho, estamos aqui numa avenida Que é muito movimentada aqui na Grande São Paulo Santo André, São Bernardo, ela liga uma porção de municípios E muitos bairros, é a Avenida do Estado Já foi muito famosa Olha, aqui já teve muitas oficinas, ainda tem, já teve loja de acessórios Antigamente, todo mundo cruzava por aqui Agora tem anel viário, todas as coisas que tirou uma boa parte do movimento aqui Mas aqui, ó, não faltam caminhões Caminhão está presente no nosso dia a dia E não tem como ser diferente, não é? Bom, vamos lembrando que já estamos entrando no mês de abril Todo mundo se preparando pra Copa e a movimentação a partir do mês que vem agora Pelas estradas que cruzam, que chegam as cidades que vão ter jogos O movimento vai aumentar bastante Infelizmente, a malha viária continua ruim Buracos presentes, então você que pretende rumar com um automóvel Pra assistir jogo em qualquer lugar por aí, vai depender da estrada Tem que levar, primeiro, um estoque de paciência Muito cuidado, muita cautela, porque de repente você pode ser surpreendido Ou com um buraco, ou uma fotocinalização, enfim, uma porção de coisas Portanto, muito cuidado nessa tocada aí até o meio do ano A gente continua no trecho O Jaime Alves está na estrada, tem matéria pra nós Paula Toco também E muito mais, dicas, recados E pelo Brasil, a gente viaja com o móvel Delvac Portanto, bote o pé na estrada com a gente Eu dei uma paradinha nessa esquina aqui Porque aqui tem uma porção de... Que é uma verdade, é um depósito de construção, material de construção Tudo que a gente vê pra fazer aquele produto Qualquer produto que a gente vê aqui, precisa de um caminhão É pra puxar matéria-prima, é a matéria acabada, é puxar de um ponto pra outro Bom, o caminhão faz parte do nosso dia a dia, o tempo todo Agora, caminhão não anda sem caminhoneiro A gente precisa valorizar cada vez mais essa classe E cada vez mais, é por isso que a gente está por aqui Mas o Jaime Alves está na estrada e tem matéria pra gente Ô Jaime, agora é com você Pois é, trucão Hoje nós estamos em um posto de ensaio Acompanhando a verificação do tacógrafo E isso é fundamental Essa é a nossa matéria de hoje Todo veículo de carga ou passageiros que utiliza tacógrafo Precisa fazer a verificação obrigatória do equipamento a cada dois anos Ou sempre que um instrumento passar por manutenção Caso contrário, leva a multa se for pego em alguma fiscalização Como a que mostramos dias atrás A conferência do equipamento gera documento de porte obrigatório Trata-se de um atestado de que o tacógrafo está funcionando corretamente Uma coisa é certa Sai mais barato fazer a verificação e rodar com o documento dentro do prazo de validade Se venceu ou está perto de vencer Basta comparecer a um dos diversos postos de ensaio credenciados pelo Inmetro É preciso emitir, pagar e levar a GRU Guia de Recolhimento da União Que você encontra no site www.cronotacógrafo.inmetro.rs.gov.br O custo da GRU é de R$ 149 O posto de ensaio vai fazer a checagem do tacógrafo antes de fazer o teste Se tiver que consertar, o custo será outro Então verificando alguma anormalidade você já faz o ajuste Isso, já fazemos os ajustes E caso haja necessidade de troca de peças Passamos um orçamento para o cliente Depois de consertar o tacógrafo Ou simplesmente fazer algum ajuste, limpeza e lubrificação Alinhar as agulhas É hora de reinstalar o equipamento E fazer o teste prático Respeita essa verificação A gente tem certeza que o tacógrafo está realizando as medições de forma correta Ele sai daqui já com o documento? Como que é? É importante que depois de realizar o ensaio Ele saia com o certificado provisório Esse certificado provisório tem a validade de 30 dias Que é o tempo necessário para que seja validado o ensaio dele E que ele possua o certificado definitivo A rolagem é em torno dos 45 a 50 km por hora E uma verificação completa Leva em torno de uma hora se não houver defeitos no tacógrafo Uma dica importante é estar com os pneus calibrados e em boas condições Durante a ferição é instalada uma câmera Ela vai conferir se é esse mesmo caminhão que está sendo aferido No final do processo é emitido um documento que segue para o IPEM E lá no IPEM o pessoal vai conferir se está tudo certinho E então emitir o documento definitivo O tacógrafo é considerado a caixa preta de caminhões, ônibus e vans escolares Por isso é fundamental manter o equipamento em dia O tacógrafo é um equipamento de segurança do veículo E o disco é um documento a nível até jurídico Esse disco pode ser utilizado em um acidente com vítima E pode inocentar o motorista como também pode culpar o motorista Então é importantíssimo estar aferido e estar marcando corretamente o disco de tacógrafo Este motorista aí leva todos os caminhões da empresa para a verificação Trouxe o caminhão para conferir o tacógrafo? Positivo, trouxe sim É importante isso? Com certeza, é muito importante Por que é importante checar o tacógrafo? É importante para a segurança do motorista e segurança do patrão Então a gente tem que estar acompanhando, fazendo a vistoria do tacógrafo de dois em dois anos Para evitar ter problema com a justiça e com o próprio patrão Em 2013, o Instituto de Pesquisas e Medidas de São Paulo, IPEM-SP, fiscalizou em todo o estado 10.462 veículos Desse total, quase 17% apresentaram alguma irregularidade nos tacógrafos e foram autuados Todo esse procedimento é fundamental e deve ser feito a cada dois anos ou sempre que o tacógrafo passar por manutenção Caso contrário, o motorista pode ser multado ou ter o documento do veículo apreendido pela falta da certificação da verificação do IPEM Aproveitando o tema, se você quer conservar o tacógrafo e outros equipamentos eletrônicos Evite fazer ligação direta, a famosa chupeta na bateria Ou ainda usar soldas elétricas sem desconectar os cabos da bateria Pode dar um curto e danificar o tacógrafo E você, está no trecho? Já pegou a revista O Carreteiro? Quem está na estrada tem que ler O Carreteiro São mais de 40 anos aí dando informações e serviços e ajudando a turma do trecho Revista O Carreteiro, se você não pegou a sua e está na estrada, ô parceiro Passa aí no próximo posto e pegue a sua revista O Carreteiro Muitas informações para você e serviços também Portanto, está no trecho? Não esqueça, revista O Carreteiro Está na estrada, é sua E uma paradinha aqui na DVEP Caminhões, aqui na Avenida do Estado Onde tem um Ford Cargo, o 2842 Falando 2842, a estrada continua e a turma está lá na tacama Vamos mais um bocadinho Estou morrendo de fome, Fernando Essa você vai gostar Bom, sacou a surpresa? Olha quem está cantando O Douglas? São Pedro Atacama, o deserto mais seco do mundo Música brasileira Só podia ser você Música brasileira Se é o reflexo desse mar Se é verdadeiro Se é o reflexo desse mar Agora eu gostaria de convidar aqui ao palco Uma brasileira que vai bombar daqui a pouco Com vocês Talita Real Boa noite Hey baby Já é hora De tentar te esquecer Tudo acabou Hey baby Nunca mais Amor a três não dá Eu te falei Não era pra mim Eu achei Rápida você, né? Desce do meu caminhão Logo se enrosca No primeiro que vê Primeiro que eu não me enrosquei em ninguém E segundo que isso não é da sua conta, né? O que foi que ele te prometeu? Hein? Um showzinho no meio do nada Pra você se mostrar? Nossa, o que eu fiz pra você pensar assim de mim? E o que eu vi? Foi um beijinho técnico? Um beijinho artístico? Não vou mais cair nesse seu jeito de bom moço Sabe? E além do mais, eu não vou ser mais uma mulher Que você vai abandonar grávida na estrada Como várias outras Quem foi que te falou isso? Ah, já sei Fica quieto Fica quieto Talita Eu não tenho filho nenhum Ele tá tentando separar a gente Eu não acredito que você... Não é nada disso Você não vai entender Cala tua boca Porque se você der mais um pio Eu arrebento a tua cara É, e a semana que vem Tem mais Pra você que acompanha a gente Quem veio aqui Pensa que eu tô num museu, né? Mas não tô não Tá aqui na Avenida do Estado Aqui na verdade é um depósito de construção E botaram um canhão aqui Antigo Bonito até Só que infelizmente As pessoas não entendem bem Dá uma olhadinha aqui dentro, ó Virou lixeira isso aqui Ó gente Isso aqui é um enfeite Não é que usa como lixeira Brincadeira, né? Uma paradinha aqui pra dar aulazinho Pra turma que manda carta pra nós E-mails Facebook Twitter E aí, vai Quem mandou um recado pra gente Foi o Roberto Costa de Guarulhos Equipe do Auto Mercedes Vence 1319 Refrigerado Trucão Fui assaltado em janeiro No clão de 21 da OBR 116 Em Campina Grande do Sul Paraná Ali, né? Agradeço aí aos agentes Bote, o Sandro, o Monteiro Da Polícia Rodoveira Federal Que me atenderam e me ajudaram Pasmem Um dos assaltantes preso Era frentista de um posto famoso ali da região De Cajati, Serra do Azeite A Campina Grande do Sul Os assaltos Acontece o tempo todo Precisamos do reforço policial No local E também a concessionária, né? Porque, ó Ali E na Serra do Cafézal O pessoal tá reclamando direto O pessoal no próprio Praça de Pedágio A turma pega a turma ali Não é brincadeira uma coisa dessa Não tem onde parar O camarada vai aproveitar Pra dar uma descansada ali O pessoal não vai bater na frente É pego ali na Praça de Pedágio Inclusive Tá aí a broca dos parceiros do trecho Também mandou um alô pra nós O Diego Alexandre de São Paulo Que tá com um caminhão pequeno 710, 3 quartos Olá, trucão Adoro vocês Obrigado Acompanho todos os programas Todos os domingos Tô na tocada Manda um alô pra galera Charada, filme E suspensão E a ar E também um alô pro povo Do GSR Que é o Grupo Segunda Região Valeu, grande Obrigado Tem mais ainda O Carlos Eduardo Ferreira Trocar o Minha Categoria É C Posso dirigir um caminhão Trocado 15 toneladas Olha, se for o preço O peso bruto total Ou não, vale Se você tem um caminhão A Categoria C Caminhão que não é articulado Você pode trabalhar Você não pode transportar Carga perigosa E não pode trabalhar com ônibus Caminhão trocado e toco Você pode trabalhar Não tem problema Inclusive o Bitruque Tá legal? Aquele abraço Tem mais aí Outro consult De algum dia Tô mandando aqui umas fotos Moro em Martinópolis Olha essas fotos aqui Veja a situação Em que a Odebrecht Nos deixa na usina Santa Luzia Em Nova Alvorada Do Sul Mato Grosso do Sul Tá aí a foto Que ele manda pra gente Tá aí, né? Faça o que eu estou fazendo Escreva pra nós Manda carta Manda e-mail Fique à vontade Tá pela internet? Manda seu recado pra nós E a gente continua rodando Chegou o novo cargo extrapesado Pesado 2842 Força para carregar mais do que você imagina E saiu a resolução do CONTRAN Proibindo o arqueamento da carroceria Mas existe uma tolerância de 2 graus Então munidos de trena A gente vai descobrir se esses caminhões estão dentro dela ou não E vamos trazer mais informações sobre essa mudança da lei Vamos! Ela divide opiniões Tem gente que acha linda Tem quem acha um absurdo A traseira rebitada não é nenhuma novidade Ela existe há muitos anos já Mas muito provavelmente Depois de virar moda E também depois de surgirem alguns excessos Os órgãos de trânsito passaram a prestar mais atenção nela Depois que as discussões começaram O CONTRAN pediu um tempo para estudar o assunto E seis meses depois Saiu a legislação Os excessos estão proibidos Segundo a resolução 479 Mas o que ela diz exatamente? O artigo 2, inciso 1º, diz o seguinte Em qualquer condição de operação O nivelamento da longarina Não deve ultrapassar 2 graus A partir de uma linha horizontal Vamos traduzir Traçamos uma linha horizontal Que é o chão O correto seria que a longarina de um caminhão Ficasse paralela a essa linha no chão Mas é permitida uma inclinação de até 2 graus E quanto dá isso em centímetro? Isso depende do tamanho do caminhão A cada metro A altura pode variar 3,5 centímetros Então vamos medir alguns caminhões Primeiramente este aqui Que não parece estar arqueado Ele tem mais de 9 metros de comprimento Isso quer dizer que a diferença de altura Da frente para a traseira Poderia ser de mais de 30 centímetros Mas ele tem só 9 Ou seja, totalmente dentro da norma Marcelo, acabei de medir aqui o seu caminhão O seu caminhão está dentro do limite Está dentro do limite, graças a Deus Está tudo certo Você alguma vez já pensou em arrebentar a traseira? Não, nunca Por que não? Eu acho feio, né? Fora de padrão, fica perigoso também, né? E esse caminhão aqui? Será que está com a altura certa? O dono dele diz que está Medindo, vimos que ele tem 7 metros e 40 O que permite uma variação de 26 centímetros Mas ele estava com 49 centímetros na frente E 1 metro e 10 atrás Ou seja, 35 centímetros acima do permitido Ele não ficou feliz Mas disse que o jeito é baixar E tem que baixar mesmo Porque a lei já está em vigor E vale para todo mundo Mesmo quem fez a alteração antes da lei Incluindo quem tem a modificação descrita no documento Ser pego com um nivelamento maior que 2 graus Rende uma multa grave São 5 pontos na carteira 127 reais e 69 centavos de multa E apreensão do documento Se o motorista não regularizar a situação e for pego novamente Aí ele terá o veículo apreendido Mas nem todos os caminhões que a gente vê que está arqueado Está fora das especificações da lei Esse aqui, por exemplo Vamos dar uma medidinha nele? Mas eu acho que ele está dentro da legalidade Ele também tem 7 metros e 40 O que permite a variação de 26 centímetros Mas ele está com 15 Ou seja, está dentro da norma Bom, como a gente previu Esse daqui está dentro da legalidade Mas isso não isenta do para-choque dele Está fora dos 40 centímetros máximo permitido Então aqui, o quanto ele rebitou não tem problema Mas esse para-choque tinha que estar mais para baixo Tinha que estar só a 40 centímetros do chão Este outro aqui também está dentro da legalidade Mas parece que foi modificado Olha nesse caso, por exemplo Ele colocou ali um calço com alguns feixes de mola a mais E nem por isso o caminhão dele ficou fora do padrão dos 2 graus Só que essa mudança tem que estar no documento Senão é multa do mesmo jeito E a multa é a mesma Grave 5 pontos retém documento Lembrando que não tem período de adaptação A resolução já está valendo E se você quiser mais informações sobre a lei E como fazer os cálculos dos 2 graus Acesse o site do Pé na Estrada Rodando pelo Brasil com o Móbil Delvac E a gente continua viajando por esse Brasil afora com o Móbil Delvac Eu quero aproveitar e fazer um convite para você Que é transportador Você tem um caminhão, dois, três, quinhentos ou mais que isso Ou você é caminhoneiro autônomo Você que tem cooperativa, ônibus Você que tem cooperativa, vans e escolares Você que é da área agrícola, tem trator, tem colheitadeira Enfim, quando for trocar o óleo do seu veículo, da sua máquina Conheça a troca inteligente Móbil Delvac Você vai ver que facilita muito a sua vida Primeiro que você economiza Depois que você tem um trabalho muito mais rápido E coloca o quanto precisa ali dentro do kart E quem agradece também a natureza Porque você evita o descarte de embalagem É uma outra coisa Portanto, você que roda pelo Brasil também Assim como a gente Ou está na estrada, ou está na área agrícola Opa! Não esqueça Vai trocar o óleo Conheça a troca inteligente Móbil Delvac E a gente continua rodando por esse Brasil afora com o Móbil Delvac Rodando pelo Brasil com o Móbil Delvac Dia a dia, na estrada Continuamos em chão Mato Grossense, sorriso Olha, a safra está explodindo já praticamente Já não tem onde parar caminhões aqui nessa cidade Veja que pessoal Vai parando onde dá Caminhão aqui do lado de cá Para na via, lá, ali Nas entradas dos silos Não tem, ó E como choveu Dá uma olhadinha aqui, ó Situação complicada Por quê? Porque não tem onde parar caminhões Não tem pátio para isso A cidade não está preparada para receber tantos caminhões O caminhão vai ficar parado lá no silo Nem sempre dá Aí o camarada não deu para descarregar lá Coisa assim Sai, vem para cá Aí quando chega aqui, ó Vem, a gente não tem sabendo que a gente vai chegar aqui O camarada tem que improvisar O que é improvisar? Virar O dia a dia na estrada Muita gente pensa que é mole Vem cá, vem, ó Vem cá Vamos dar uma olhadinha aqui, ó Ó Dá uma olhadinha na turma Cadê o parceiro? Opa Você está bonzinho? Bom Olha só onde é que é Tem que improvisar, ó Abriu a caixa cozinha E não tem outro jeito Não tem outro jeito O que você chama? Glauber Glauber, vem um pouquinho na sua caixa aqui Vem cá um pouquinho Me dá licença O Glauber pegou Já deve estar acostumado Porque essa região aqui é meio complicado Ele é aqui da região Apesar que a caixa dele está bem arrumadinha Ele conseguiu Você que improvisou aqui isso aqui? É, tem Vem para cá também Se virou, né? Você está com mais alguns parceiros aqui? Tá, ele pode chamar o Otali Tomar um café Cafézinho? Vai fazer café aí? Já está feito Acabou de fazer um café Que coisa boa Agora, hein, cara? Essa fase, essa época agora Começa a vir caminhão de todo lado para cá Quer dizer, eles não tem onde parar Já me falaram que a prefeitura Já andou passando em alguns lugares Que tem o caminhão parado na via E mandando multa Aham, é O Otali da Beirada Que estava na lateral do lado de lá Estava metendo a caneta E mandando sair Tem que sair Não pode ficar parado aqui Não Dá uma olhadinha aqui A situação é difícil Os cabins não ficam parados na rua Porque não tem onde parar Para fazer uma refeição Se o camarada não tem dinheiro para ir no restaurante Que o dinheiro é curto E não dá mesmo Precisa melhorar muito A grana no bolso O que o camarada faz? Acaba abrindo a caixa cozinha Do jeito que dá E aí No restaurante ninguém aguenta É, é E como ele falou No restaurante ninguém aguenta Então tem que abrir a caixa cozinha E se virar E tem mais, viu? Ó O pessoal que está aqui Ele não está sozinho não Vem ele Tem mais um parceiro Que está com outro caminho ali Ele está com outro cargueiro ali Rapaz, você está falando para mim Dentro desse dia a dia O sofrimento que é para a turma Que está no terceiro Você fala assim Trucão, a gente está aqui E o agendamento está acontecendo A gente tem sufoco danado Agendamento pode ser bom para um lado Mas é ruim pelo outro Onde é bom e onde é ruim Na sua visão Ó, eu na minha visão Acontece o seguinte Você sobe lá de Cuiabá Aqui 400 quilômetros Para carregar o caminhão Ou às vezes carrega no dia Ou não carrega no outro dia Aí já rolou praticamente dois dias Quando sai o agendamento No dia que carrega Chega a ser Para dois ou três dias Na frente Aí nós temos um caminhão carregado Não pode encostar No setor de descarga E chega lá Quando consegue o agendamento Chega lá Tem que marcar Atrás de muitos outros caminhões Que já Fez presença lá no terminal Aí chega a ocorrer aí Em torno de cinco ou seis dias Para descarregar um caminhão No tempo normal Tendo produto E o caminhão está na estrada E tem que chegar Num certo lugar E encostar Porque o agendamento Ainda não bateu Quer dizer O caminhão vira depósito Novamente Continua ainda depósito E as empresas Às vezes pensando Que trabalhando com agendamento Não gera Estadia E se está com carga em cima Gerava estadia Mas ainda Não tem um agendamento Para que marcou lá A presença no terminal Para começar a correr a estadia Olha Vou aproveitar aqui Vou aproveitar Uma coisa que é importante Todo mundo tem em mente A partir do momento Que o motorista Empregado Agregado Autônomo Está à disposição de alguém Cabinho vazio ou não A partir do momento Que ele está à disposição De alguém Ele já está trabalhando Para aquele alguém Então a partir dele Já tem o direito Inclusive o direito De receber A cada A partir da quinta hora De disposição de alguém Ele tem o direito De receber até hoje Pela lei que está Até um real Por tonelada hora Parado Ou não Não importa Se ele está à disposição Vazio ou carregado A partir da quinta hora A parada Ele tem isso por lei Que estão revendo Agora para 1,80 Então existe sim A diária Para pagar para a turma Independentemente Do agendamento Se ele está à disposição De alguém Que vai carregar Para aquela empresa Ou para aquele alguém Aquele embarcador Não importa Ele tem esse direito É bom ficar atento a isso Porque eles podem cobrar E com todo direito Porque Se não Não compensa trabalhar Tá aí Rapaz, brigadão Dia a dia Vamos pegar as dicas E cargas Uma paradinha aqui Na de Brascão Porque aqui já tem Todos os caminhões Os 420 280 Toda a linha Constellation Work também Delivery O Mar já está presente aqui É Está que está bombando Opa Vamos pegar as dicas Atenção gente Atenção A transportadora Sotran De Ribeirão Preto Está procurando carretas Para puxar açúcar No Big Bag E também Pallets Isso vale Insacado e Big Bag E essas carretas Vale a caçamba Carga seca Vale grandeleira também As cargas Saem de Pitangueira São Paulo Destinado a Maringá No Paraná Também tem carga De Olímpia São Paulo Com destino a Maringá No Paraná Se interessar a você Dá uma ligadinha Para o Wilson Flávio Lá da Sotran Ribeirão Preto Telefone anote então 16 é o DDD 36150170 36150170 Tem mais aqui A Cooper Long São Paulo A Pamela De lá avisa Estamos agregando Com urgência Cavalo mecânico frontal Com rastreador satelital Também carretas E a gente dá carretas E a manutenção de pneus Fica por conta da empresa O alô é da Pamela Se você tiver interessado Está em São Paulo 22145964 22145964 Falar com a Pamela Da Cooper Long Tem mais ainda A Rápido Verona Do Polo de Camassari Bahia Procura também carretas Balside Baú normal E caminhão trocado No Balside As cargas saem De Polo de Camassari Bahia Destinado a São Paulo Capital E a dica é do Marcos Lá da Rápido Verona Dá uma ligadinha Lá para ele na Bahia 71 é o DDD 33695295 Repetindo 3369 5295 DDD 71 E eles também Estão contratando Motoristas categoria E Curso Mop atualizado Se interessar a você Dá uma passadinha lá E a gente Continua por aqui Numa loja como essa aqui A gente vê Quanto é importante O caminhão No nosso dia a dia Se você Aqui é um material de construção É uma loja Departamento É metal É louça É madeira É plástico Enfim Bom Para tudo isso Chegar aqui Depende do caminhão Para se produzir Tudo isso Também depende do caminhão Vem cá Vem cá Se são vendedores aqui Você como é que chama É Juarez E você como é que chama Neto Neto Você que já foi caminhoneiro Já Trabalhei 6 anos 6 anos com a estrada Tem saudade Tem saudade Bom Então ele mais do que nunca Sabe da importância Do caminhoneiro Para isso aqui Funcionar Vem cá Caminhoneiro é muito importante Para o dia a dia De uma loja Mas sem o caminhoneiro Sem o transporte Não tem mercadoria Para trabalhar Quando você vende Um produto O camarada Fala assim Preciso que entregue amanhã Aquela correria toda Sem o caminhão Não Vai de trem É mais difícil Com certeza Hoje mesmo Já consegui entrega Para segunda-feira Geralmente é 5 dias úteis Consegui para segunda-feira Falar em cliente Vem cá um pouquinho Cliente E acompanha a gente Porque ele falou assim Acompanhou vocês Olha o tamanho do homem O meu xará Como é que você chama? Pedro Por isso que eu falei O meu xará Porque eu vi Alguma coisa ali Me fala uma coisa Você veio ver aqui Está vendo o que aqui? Lavatório Lavatório Você sabe que Para chegar o lavatório ali E para estar aqui O caminhoneiro é importante Nesse dia a dia Com certeza Se não tem caminhoneiro Essas coisas não chegam Não chega E é verdade Não vai embora não Fica aqui ainda Ela que cuida Dessa turma toda aqui Você tem noção Da importância do caminhoneiro No seu dia a dia E no dia a dia Dessa loja Com certeza É importante Através das entregas Dos caminhões É que a gente recebe Mercadoria Faz entrega Sem os caminhões Não teria como É verdade Qual é o nome da loja De vocês aqui? Mazuco Mazuco Aqui em Santo André Isso Na Avenida dos Estados Não só na Mazuco Em qualquer loja Qualquer departamento Supermercado Enfim O que você imaginar Se não tiver caminhão As coisas não acontecem Nem o Pedro Nem eu Nem ele A gente acaba patinando Por isso Quem dá importância Para o transporte Nesse país Vamos dar um trialzinho Para a turma ali Vamos dar um tchau Tchau pessoal Semana que vem tem mais Tá aí né Ele vai fazer uma compra agora Já te prometeram Um café aqui de graça? Já já Tem café aqui? Tem Tem café aqui? É de graça? É de graça Olha lá Vamos lá tomar café Tem café aí? Então vamos para o café Tudo a nossa mão Vai Pelas curvas dessa vida Dando às vezes a partida Quando ainda é madrugada Vai Siga em frente Estradeiro Ao progresso brasileiro Acelera a pé na estrada Acelera a pé na estrada Acelera a pé na estrada